Vamos voltar lá para o Clássico Paratiba, falar com o Robson de Lázari. Vamos lá, Robson. Todo mundo quer saber como vem Curitiba, como vem Paraná para esse Clássico de Amanhã. Você já andou de skate? Olha a criança. A nossa equipe, eu já andei de skate, sim, sou muito ruim, isso um pouco interessa. A nossa equipe acompanhou toda a preparação de Paraná e de Curitiba para esse Clássico de Amanhã. Ontem teve coletiva aqui no Paraná, hoje pela manhã no Couto Pereira. Os técnicos falaram, Matheus Costa, treinador paranista, falou aí sobre a possibilidade de repetir a escalação pelo terceiro jogo seguido. E o Jorginho analisou a má fase do Paraná como mandante, como o Curitiba pode explorar isso. Confere aí. Jorge. É um jogo aberto, a gente sabe que eles vêm de resultados ruins, não ganham um bom tempo em casa. Mas um jogo como esse é sempre um fator motivador para que as coisas mudem. E foi o que aconteceu, por exemplo, na minha chegada. A gente vinha de seis jogos sem sucesso e com a minha chegada a gente conseguiu uma vitória. Nós podemos iniciar da mesma forma como iniciamos nesses dois jogos. Podemos encerrar o jogo como iniciamos esses últimos dois jogos. Então nós temos que ter essas opções dentro do elenco, né? Sabendo que a equipe que inicia não é a equipe que termina. Então nós temos que criar alternativas e nós estamos trabalhando muito forte em cima disso. Na tela, provável escalação do Paraná para o Clássico de amanhã. Tiago Rodrigues, Eder Ciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos, Luiz Otávio, Fernando Neto, Vitinho, Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison. Já do lado do Curitiba, muito mistério por parte do técnico Jorginho, mas a gente tem um palpite de escalação. Rafael Martins, Diogo Matheus, Romércio Sabino e Patrick Bray, Matheus Salles, Rualano e Giovanni, Tiago Lopes, Robson e Rodrigão. Manda o De Lázaro esperar lá que eu vou passar perto da Vila ali para pegar ele para a gente almoçar ali, né? Tá bom, então tá. Que maravilha, hein, De Lázaro? Vai almoçar com o ET hoje. Que companhia, hein? Tchau, não dá. Passo, passo, passo. Passo, passo. Pô, pô, parabéns. É só vazar daí já. Gostei. Aí não chega. Obrigada, De Lázaro. Obrigada.